Fala rapaziada, beleza? Lumen aqui e vamos fazer uma batalha dos sábios hoje, olha a galera insana ali no chat já, o David May Cry querendo salve, é nóis mano, tamo junto, vocês estão dando um apoio absurdo lá para mim no canal né, então eu não posso deixar de dar salve para vocês e agradecer vocês lá, olha o Cronos aí também, salve Cronos, o The Wizard aqui do servidor pediu salve também, é nóis deixa eu passar aqui a minha comp para vocês, eu tô com uma comp bem sujeira hoje, vai dar muito ruim pensa na comp que vai perder mano, mas é mais para o roleplay, não é para a zoeira, hoje eu tô usando a Kurotsushi de primeiro movimento e a dançarina de segunda, então a gente vai dar uns debuff fudido nos cara, para depois se apegar com o Mu e com a Mei, a Mei é mais pelo plano e pelo dano de chama dela, que é bem importante aí na composição para matar os cara, eu tô usando a proteção das flores para tirar os status da mulherada e dar um escudinho, a energia natural vai ser importante para mim conseguir o chakra no primeiro turno ali para usar as duas esotéricas, que eu tô precisando aqui no começo, então vai ser o roleplay mano, a gente vai para causar o terror hoje, espero que a gente pegue os cara fraco aí né mano, se pegar um Dante aí a gente tá lascado, deixa eu mandar um salve para uma galera que me pediu mano, olha a Guild Uchiha do S150 mano, pediu salve, estão salvados aí, é nóis mano, o Anki do S24 pediu salve, quem mais feio, a Guild Mass Effect do S29, galera aí absurdando lá no canal, vocês são foda mano, olha o Matheus do S181 apareceu por lá, é nóis, Kaito, quem mais apareceu mano, deixa eu ver aqui, e já tá começando o Paranauê aqui já, olha o Undertaker querendo salve, salve Undertaker, Ibiza querendo salve para minha bunda, salve para a bunda do Ibiza aí, que tá querendo salve para a bunda dele, deixa eu pegar uns, eita me caçaram, fodeu mano, caçou quer dizer que ganha, vocês estão ligados, eu vou morrer velho, já tô vendo que eu vou morrer, o Nego furtaplano aqui, dois campos mano, nossa o cara vai estacar campo, tamo fudido, e vamos ver o que esse cara tem para nós aqui, eita porra, salve feio, é o Dragon feio, o Dragon estacando o campo, o Dragon absoluto moleque, vamos fazer nossa sujeira aqui já no Dragon mano, a gente já tira os buffs do Dragon, e já tá com a terra no zói dele, salve feio, que sujeira é essa mano, eu pensei que eu tava com uma comp sujeira, o Dragon me vem com dois campos, o Dragon tá para o crime hoje mano, eita porra, olha o dono da pedrada moleque, o Dragon veio para o crime, olha o Vincent, lembra do Vincent mano, do S25, aquele mano lá que usa aquela comp muito louca, de Kimimaro, os Paranauê, no canal, valeu Vincent pela força mano, tamo junto, o Vandilson pediu salve, é nóis mano, e dá uns laser binos maluco aqui, e dá uns Paranauê, o Shihakaguya pediu salve, é nóis, manda salve para o Sarito, salve para o Sarito, salve para o Sarito mano, eu nem vi aqui direito, Sarito não tem seninho, salve para o mano aí, olha o DontXD, galera absurdando mano, olha o Bios quer salve de todo mundo mano, o Bios mandou uma lista ali, quem salvar ele tá salvado, o Morty tá ganhando salve, é nóis Morty, galera aí é absurda mano, obrigado pela força aí, vocês são foda, olha o Erocenin pediu salve mano, lá do 231, e a guild dele, The Killers aí, todo salvado, é nóis mano, deixa eu ver, a gente acha um fraquinho aqui mano, é em metros d'água feio, metros d'água é perigoso hein, vamos enfrentar uma outra da Sarina, hoje tem, hoje vai ter bastante punho de pedra eu acho aqui, os caras estão, estão para o crime, vamos tirar o, vamos tacar a terra primeiro, aqui contra a da Sarina a gente pode tacar a terra primeiro, e depois a gente usa o bagulho de tirar buff tá ligado, porque a gente já faz um roleplay nela aqui, olha o Iruka querendo causar mano, bem que a gente podia dar um status nesse Naruto né, que essa Mei trabalhar hoje direito, ela dá uma porrada nele aí, deixa ele, ah não deu mano, aí sim hein mano, olha lá ó, a Mei trabalhando moleque, o Rozuki Genta, salve feio, tamo junto, a ZK Antunes, é nóis, será que a gente vai virar com 60 de chakra, virou com 40, tá ótimo, a gente já mete um laser beam aqui já, já leva geral, e olha o muito gordo, querendo salve, é nóis, o chinelo, tamo junto mano, o Akai me perguntou, perguntou quem que é Lumei, Lumei é nóis mano, o Riley do S50 tá aí também, galera absurda né mano, o salve fez, tamo junto, mandar um salve no mundo aqui para galera ver que nós estamos de olho no, olha a pedrada moleque, como vai, galera é tudo salvada mano, cês são foda, cês são absurdos, olha o tsunami aí da guild, olha o laço de Shura, quem que será que esse mano acha de Shura moleque, é o Metroid, não o Metroid é nóis, Cassie, ah Metroid, cê tá de roleplay hoje mano, certeza que cê tá de Zoa hoje, eu vou esperar ele dar aquele escudinho do, do mano ali né, eu acho que ele vai dar o escudinho, espero né, ué, ele não vai dar o escudinho feio, ai eu queria que ele desse o escudinho mano, se ele não der vai ser foda, eu queria tirar os bagulhos dele, ó, esse Sasuke não toma dano ninjutsu né, isso é bem zoado, caralho, olha o dano que eu tomei moleque, Metroid aí absurdo no jogo, olha lá, a gente já taca, ah, não deu tempo, ah, que mentira mano, deu tempo do cara dar o roleplay dele, mas pra mim dar o meu não deu, o jogo tá roubando aí, pro nosso amigo, eu acho que é o Metroid, eu não sei, não consegui fazer a sujeira agora, eu fui esperar ele dar o escudinho né, porque ele ia vir na sujeira mano, mas ele, ele se safou da sujeira, ó o Sinjo querendo salve, é nóis mano, o foda é que o Sasuke não toma, bem que podia dar um selamento nesse maluco aí, sim mano, a gente vai morrer velho, não vai ter como não, ó, muito fogo, muito, muito Paranauê do Ridan negão aqui, salve pro mano aí, ó o Sad Boy tá ali também, é nóis Sad Boy, tamo junto feio, não deu certo aqui, mas porque eu rateei também né, mas foda que ele tava bem na frente da minha dançarina ali, foi bem zoado isso, depois a gente pega o mano Metroid aí, passa a rola nele, o maluco sujeira, safado, sem vergonha, quem mais aqui querendo salve mano, galera no canal, ó o salve pro Rects, do 204, é nóis mano, tamo junto, ó o David pediu salve, falou que um dia ele ganharia salve, ó, ganhou salve mano, eita esse Mangekyou não é aquele mano mó forte mano, deixa eu ver, eita porra o mano, tá preparado aqui hein, pro crime, o foda é que ele, deixa eu tirar os buff dele aqui né, aproveitar, o foda, sabe o que que é, é que eu não vou conseguir combar o Sasuke, pra ganhar o chakra que eu preciso pra atacar a terra também, então isso é bem zoado né, eita já combou na múmia ali mano, vacilo, mas acho que não dá nada não, bem que podia ter atacado esse Iruka pro alto aqui né, combado ele, ó se a gente conseguir né, dar o, o bagulho no Sasuke, seria o canal, vai vai vai, não deu mano, ah velho, duas lapadas, e nas duas lapadas não foi velho, vamos tirar o, fazer ele atacar por último aqui rapidão, porque sabe como que é né, porque meu mu tá em terceiro movimento, tá ligado, então eu não conseguiria atacar com meu mu, então o esquema era fazer isso mesmo, contar com a chicotada da meia agora pra causar dano aqui, eita agora vai doer moleque, bom que o nosso mano é ó, mano forte, 67k, tem o Sasuke do governo, o Sasuke absoluto, vai começar a sair muito o Sasuke Suzano né, já saiu bastante o Sasuke Suzano, e olha o laser beam moleque, ele tá com o bagulho de deixar lento né, então eu ataquei, eita porra, foi pro limbo moleque, o maluco sumiu, foi lá pra, voltou pra Konoha tá ligado, então, ele não ataca o primeiro aqui ó, tá ligado, ó, já conseguiu o chakra, já ó, aquele chakra que eu falei pra vocês, que eu adquiro quando faço perseguição, então eu já consigo usar meia aqui no, no movimento, tá aí Jutsu, ó o Zodiki, falou que a gente vai pegar 3k, quem sabe né mano, a gente conseguiu um 2k aí, galera ajudou demais o canal, saiu nego, não sei da onde, saiu lá das outras vila, pra poder curtir o canal, se inscrever no canal, ó o Mangekyo, salve feio, tamo junto mano, você salvou a firma hoje, mano o Mangekyo é Zika, que é um mano bem forte, vocês viram ali que eu queria passar a rola em nós, deixa eu tentar pegar um combinho mano, do Raijin, do Spencer, dos caras Zika né, eu tô com uma comp bem idiota hoje, que espero que eu consiga ficar no pod pelo menos, ó o Spencer aí, Spencer, ó o Spencer que tá de dançarina mano, vai dar uma briga boa, depende da posição que ele tá né, ah, ele tá com aquele Naruto da sujeira velho, aí é roleplay, então a gente já tem que começar tirando, os buff dele, salve Spencer, salve feio, ajuda a firma, eu vou pedir ajuda pro Spencer né, ajudar a firma, tirei os buff dele, deixa eu ver, o mano é forte hein, 67k, vai meter fogo na nossa múmia, espero que a gente consiga ganhar do mano aqui, ele parece ser bem forte, ah a Kuratsushi fica dando dois ataques pra ela né, ela é uma idiota mesmo, se ela desce pra mei seria o canal, mas o foda é que o Naruto não toma status né mano, isso é bem zoado, eu vou tacar a Terra no Jutsu aqui, porque, o que que eu vou fazer, eu tenho que matar a dançarina dele né mano, e o Naruto não toma status né, então não adianta tipo, ah eu vou deixar uma louco lenta, olha o salve pro Laulite aí, do 23 é nóis mano, não tem o que deixar lento aqui tá ligado, é dois que não toma status, então o Naruto vai morrer só na chulapada mesmo, não tem como matar ele de outra forma, então eu acho que o nosso foco tem que ser o Naruto, a gente vai ter que meter a chulapada nesse Naruto aqui, no ataque bruto mesmo, eita porra, olha o dano moleque, isso porque eu tirei os buff dele né, o maluco já é bruto assim, sem buff, imagina com velho, a foda que a gente tá bem zoado nos status aqui, tudo paralisado, a porra toda, e ele não toma status mano, é só na chulapada que a gente vai conseguir matar esse cara, esse Naruto é muito forte velho, na moral, é um dos melhores ninjas mano, sem sombra de dúvida, sorte que o veinho tá com o bagulho de leitidão ali né mano, nossa esse bagulho é muito roleplay velho, ah conseguimos matar, ué todo mundo pegando fogo de novo mano, é muito idiota esse Naruto velho, esse Naruto é aquele roxo lá, vem para poder fazer história tá ligado, poder ser uma coisa mais chata do mundo, mete chicotada nessa mulher mano, joga ela no chão, mais uma vai, ah mano, vai deixar o mano resetar, isso não é legal, a sorte que eu consigo atacar primeiro que o Onoki, então por mais que ele esteja resetado agora nesse turno, a minha Mei vai atacar primeiro entendeu, e ele tem ataque diário ali né mano, nossa bagulho é muito chato, muito forte, ele tá sapecando minha moeirada, quase matou as moeiras feio, caralho é muita sorte mano, hoje eu tô com sorte velho, se fosse um dia ruim tá ligado, eu já tava morto faz tempo, que é um mano bem forte, a composição dele tá bem redondinha, bem segura ali, o mano, esqueci o nick dele feio, como que a nick dele, o Spencer né, S29 aí mano, bem zica, mano muito forte mano, valeu feio, tamo junto Spencer, vamos pegar o Carl, vamos lá para o Carl mano, pegar os combos do Carl, Hyuga Tokugou da guild tá me encoxando aqui no ranking, deixa eu ganhar Tokugou por favor senhor, Ah velho, punho de pedra mano, com a comp de câncer de cura do... Ah mano, com o Samu de pedra não velho, tudo menos isso, a sorte é que ele tá batendo né, poderia ser pior, poderia estar curando, mas é muito roleplay velho, eu não sei se já tá com a terra agora, eu acho que vou tacar a terra agora, o foda com a Kurenai vai, vai refletir uma terra para mim, refletiu na minha dançarina, então tá de boa né, o importante é matar na chicotada mano, a chicotada da meia é o que vai mais brilhar nessa, nessa composição aqui, e o mano vai dar status né mano, olha isso, eu acho que eu vou perder essa daqui velho, é porque é uma comp muito chata mano, mano aí, 63k mas vai levar a nós só porque ele tá full cura, tá ligado, é uma comp muito chata. Já dou um laser bim aqui já, já, ah lá, ela reflete um né mano, refletiu bem na minha mulher ali, e eu não tenho cura, não tenho nada, eu dependo da chama da Mei para poder tentar dar um dano nesse time full cura aqui, mas vai ser foda, olha isso, é a comp Samu, da sujeira, então vai ser impossível ganhar desse cara velho, da moral, do jeito que eu tô aqui, não tem condições de ganhar dele mano, olha isso, ah já morreu um ali já, só no veneninho, mano bem forte aí, bem defensivo né, não tem nem condições de dar dano nesse cara, a gente tinha que ter uma comp muito forte para poder passar desse punho aqui, olha o suíno pediu o salve mano, acabei de ver aqui, é nóis mano, o Antunes já mandei, bem que podia ter dado uma chicotada para derrubar esse punho né, ia ajudar demais, já dá uma, nossa agora seria o canal se a gente conseguisse dar o selamento né, no, ah o punho já curou, olha que chato mano, ah não tem como velho, ele cura demais, eu não tenho dano para ganhar de uma comp idiota assim velho, um mano bem forte aí, quem que era esse cara mesmo, eu não lembro, mas é um mano muito chato mano, olha que comp idiota do que o cara fez, salve Carl, é o Carl mano, salve feio, que comp chato mano, ah meu deus, eu nem vou tacar o laser beam nele aqui mano, vamos enrolar a luta para aqui, o maluco já ganhou na, só na cura velho, o cara já tá full life já, APT SAMU, versão barro, é muito chato mano, olha isso, a mulherada se curando aqui é absurdo, eu nem sabe da onde que eu sou filho, não sabe que nós temos o canal, então vou ficar quietinho né, vou falar, nem falar que sou eu, vou ficar quietinho né mano, não vai lá me gastar no canal, tá ligado, eu vou apoiar de boa aqui, mas o nosso foco tem que ser outra classe mano, a gente enfrentar punho assim com comp idiota, a gente tá lascado, a gente tá na merda, e o mano é de 63k mano, você vê que não precisa de força mano, se você faz uma comp idiota, que consiga segurar vários turnos aí, tá certo que a minha é bem idiota também né mano, mas a minha não tem cura, tá ligado, um salve para o 49 mano, eu acho que o servidor dele lá é nóis, ó o Hyuga nos passou feio, falei que o Hyuga nos passar, a gente devia ter ganho de algum mano aí, mas eu não sabia que o cara era de pedra, tá ligado, o cara bem forte aí, com uma comp bem chatona, vamos tentar nos manter pelo menos no pod aqui né, tem dois mano bem forte na nossa frente, tentar pegar mais algum combo aqui, do Raijin ou do mano, o do Coroinha, o Coroinha eu acho que é o Pride né, eu não sei mano, ou é o Coroinha mesmo, eu não lembro, esses caras que usam simbolozinha eu não me recordo mano, tentar pegar algum combo grande aí, para nós poder ficar feliz e ficar contente, ó o Raijin terminou a luta mano, será que a gente consegue ganhar o Raijin? Raijin eu tô ligado que é bem forte né, se o Raijin não tiver com comp idiota, ah o Raijin tá de água né mano, deve estar com a comp de cura eterna, ah não, menos mal mano, um salve para o Mano Shinoki aí do S68, Raijin eu tô ligado que é bem forte mano, se a gente ganhar dele vai ser o canal, ó um salve para o Igor Augusto e para o Erocenin do 231 mano, aqui mano né, nós, já dá uma, cospe o barro na cara do Mano Raijin aqui já, bem que podia ter matado o clone de baixo ali né, se eu conseguir matar esse clone de baixo aqui e dar um selamento nesse AO, olha lá o clone de baixo morreu, agora é tudo na mão da Mei mano, se a Mei meter duas chicotadas aqui e derrubar o, deixar ele selado, e aí vai ser, ah uma já foi, não foi mano, aí ó, a gente já conseguiu miar o rolê do, do Mano, e vamos atacar primeiro que ele, então o foco vai ser, eita porra, não cura não mano, sorte que ele não curou a garra né mano, já foca a cura dele ali né, lá atrás, e já deixa ele zoado sem a cura dele, um salve para Guild War, S35, a Guild do Mano Todinho, é nóis feio, será que dá para matar esse AO, não morreu AO mano, pior que eu podia ter parado o murrão dela ali, eu vacilei, a AO vai morrer agora, e você vê que você taca o barro, o maluco fica chupando o turno inteiro né, então dá para fazer bastante coisa, dá para imobilizar, dá para parar os caras, aí tá, esse murrão é foda né mano, esse murrão tira todos os buff né, é um murrão bem forte, agora o nosso foco vai ser a Mei, a Mei? Eu acho que eu escrevi para pegar a Mei, isso aqui, bom que ele já curou antes né, isso foi bom para nós, porque eu vou atacar a Mei agora, pior que eu vou estar imobilizado, não vou estar, ah vou estar imobilizado velho, foi paia, ele vai atacar a Mei agora, vai arrepiar o bagulho, então meu combo não entrou, tá ligado, nossa vai doer demais velho, pensa no bagulho que vai doer, foda que a Mei a dançarina tá imobilizada, e ele tá dando veneno né, nos ataques dele, nossa tá dando muito dano nesse veneno velho, olha morreu todo mundo no veneno, fodeu mano, vamos perder essa daqui também, foda das comp de garra, essa é a cura mano, como a gente tá só no debuff aqui, eu acho que eu devia ter matado essa garra o quanto antes também né, eu vacilei, eu fui impedir a cura da Sakura, mas o perigoso ali é o veneno né, da garra, que a garra tá dando veneno e a Sakura tá sapecando na baleia, e olha, caralho, olha o dano desse maluco feio, acabou com o nosso rolê, e aí isso foi bem ruim mano, eu precisava de um combinho, e não conseguimos nosso combinho, deixa eu ressuscitar rapidão, vou tentar pegar o mano Lilith aqui, eu tô em quarto, mas acho que dá para pular para terceiro ainda, ó, outra garra mano, deve tá full cura também, tem muita garra né, não, não tá de cura, tá com comp cancer, menos mal, mas vamos ver o que que dá né, eu não sei se, eu não enfrentei uma comp cancer ainda com essa comp doida minha, bom, salve para o Miguel 12 do servidor 180, tamo junto feio, é nóis, e vai ter que deixar o mano sapecar né, não tem jeito, guild amateraço do S4, tamo junto, o bom que a minha dançarina limpa né, os status, salve Lilith, tamo junto, eu vou dar o, vou tirar os buff dessa garra, ó o Kurama doente, pediu para a gente notar ele, tá notado mano, é nóis, e se eu conseguir matar o clone aqui, vai ser, aí vai ser o canal para a gente poder chegar naquela garra e, e começar a dar status nela, deixa eu tacar o barro já, para o próximo turno, o mano Kirito aí apareceu lá no canal, lá do S61, salve feio, tamo junto, agora o esquema a gente vê o que que o cara vai fazer, olha lá, ele vai vir de Mabui ó, a gente foca a Mabui então, não deixa a Mabui usar o Paranauê dela, porque ela daria chakra né, para o outro, e agora ele vai tentar alincar uma garra aqui, e agora a gente tem que contar com a nossa Mei de novo, da Mei mobilizar essa garra, e não deixar ela curar, vai Mei, aí ó, nossa mano, muita cagada né Feio, olha duas chicotadas na lata da garra, sem condições de, dela se recuperar ali, ae mano, ganhamos uma, é nóis, conseguimos pular para terceiro mano, a gente tá bem, tamo bem, vamos pegar o Legendary, a gente tem 1 minuto e 40 Feio, não vai dar, nossa compa não tem dano para matar ninguém, não, não conseguimos pegar o Legendary, não conseguimos, teve um mano ali que correu atrás dele, rapidão, que merda, ah, já tá cansado, não, que que F aí, é uma sujeira aí, 63k mano, bem forte, mas não vai dar tempo de terminar essa luta aqui, eita porra, olha como ele vai moleque, já chegou combando a nossa, nossa dançarina, fala Pegasus, beleza mano, salve Feio, caralho, cara tá atacando tudo na dançarina moleque, eu vou esperar, não adianta dar ainda o meu barro ali, porque a Sakura vai curar né, olha a meio trabalhando, duas chicotadas, o bagulho é insano né, é, vamos dar um barro agora, a Guild Mass Effect aí do S29 pediu salve lá no canal também, tamo junto mano, brigadão aí pelo apoio, eita porra, o cara tinha chakras, ae velho, por causa do Aô né, mano, nossa velho, ratiei agora hein, eu não sabia que ele ia conseguir chakras para isso mano, acabou já, e nos salvamos, a gente tomou um pau, a gente conseguiu ficar em terceiro né, com uma compa mó louca aqui, eu sempre tento inventar uma comp doida para trazer para vocês, essa deu ruim por causa da quantidade de esse nego que tava usando muita cura né, o pessoal tá com muita comp de cura agora, então esse tá, tá bem zoado, mas tá bom, deu para brincar hoje, espero que vocês tenham gostado do vídeo aí, e se você gostou do vídeo mano, deixa um like, e se você não for inscrito do canal, se inscreve aí que ajuda para caramba, brigadão por tudo, e até o próximo vídeo mano, valeu!